e está esse formato de vídeo aqui ó onde eu comento o pessoal produzindo as artes no speedpaint o ar um blaze cara trabalhou ali no rei leão e com os animadores pai tem essa temática natureza felinos bem bem forte aí também quem digitar no photoshop ele tá fazendo um esquete bem rápido né ele tá já tá trabalhando ali uma ideia de luz e sombra né você vê que é um esquete bem simples né a gente vai jogando um ponto formato ali não sei o que ele fez na verdade mas agora ele vai meio que redesenhar provavelmente está com aquela essa referência aí em outro monitor e aí ele já tá traçando o leão dele no meio da da relva aí ó ele fez um esquete mais simples agora tá dando uma refinada né ó trazendo uma ideia ali do movimento do pelo alguma afeição ali no rosto do leão alguns detalhes agora ele tá chapando uma cor ali ó uma cor local a cor do pelo mesmo né ó uma variação de laranja ali no na juba né se a gente olhar aqui né tem uma avaliação de cores aqui é isso aqui é a cor local aqui ele não tá pensando em luz e sombra ele tem a referência de luz e sombra daquele esquete lá que ele fez né então jogando cores jogou um verdinho aí ó aqui se a gente pode ver também que ele abaixou a opacidade daquele ler de esquete primeiro dele né ele tem um leia mais desenho mais definido aqui que vai o guiar ele na produção né então você vê que aqui ó ele já começou a chapar aqui ó provavelmente ó em multiply não sei se dá para enxergar bem aqui mas em multiply ele começou a jogar uma sombra né ó tem uma sombra projetada aqui ele pegou uma cor aqui ó um amarelo meio cinza aqui né mais cinza praticamente né e aí ele tá chapando ó criando essa sombra no leão olha só criou todo mundo ali agora que ele tá fazendo vamos ver provavelmente ele tá no mesmo layer eu tô vendo aqui se ele mexeu em alguma configuração do brush mas provavelmente aqui então ele tá apagando ó tá ele tá com a borracha aqui ó ele tá pagando em algumas áreas ó um bruxo e meio com uma texturinha né ó aqui ó aquele já mudou criou um ler novo com overlay ele tá com um laranja aqui também né que ele tá criando uma ideia de iluminação eu acho que esse sistema que Deus é bem simples bem interessante eu jogo outro layer multiply ó tá vendo vai criando esse volume com os layers aí se guiando pelo esquete dele né e aqui provavelmente ó de dar um pausa aqui ó aqui nessa fase ó aquele já tá com normal aqui ele já tá pintando mesmo normal não tá usando nenhum blend molde ele usou os blend moldes aqui para trazer a ideia de sombra e de luz né e aí agora em cima de todo mundo aqui né o esquete já tá ficou lá para baixo provavelmente algum desses layers aqui ó acho que provavelmente o dois ou um aqui deve ser o esquete né e em cima de todo mundo agora ele tá trazendo mais detalhes meio que com a ideia para poder é tirar sumir com essa com esse esquete aqui né vai ficar só com uma ideia de uma pintura mesmo né aqui ó ó atrás um uns detalhes de pelos ó e trouxe um multiply aqui mas já voltou para o normal de novo ó e essas manchas aqui ele usou multiply bastante rabiscada mesmo na ideia aqui e trouxe uns verdes aqui ideia de iluminação na graminha né você vê que é uma coisa bem solta aqui né mas faz sentido né porque ele vai sobrepondo as coisas né se a gente voltar aqui ó ó para ver como que tava né ó coisa bem abstrata na verdade né e aí agora ó ó tá vendo que ele jogou um 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 gradiente aqui ó ó ó tá vendo ele jogou um gradiente para criar aqui essa é uma sombra mais projetada aqui né mais forte e criando mais alguns detalhes aqui ó vem com camadas de iluminação né aí ele tem aqui ó a imagem já finalizada você vê que é realmente eu ficou aqui uns esquete esse que foi uma pintura mais solta né não super renderizadinho mas tem bastante coisa abstrata que tá acontecendo também eu acho que ele parou ali em algum momento e fez uma pós-produção é porque se a gente olhar aqui algumas áreas né em relação à arte final lá lá principalmente aqui ó ó ela será que deu uma saturada aqui né em algumas áreas aqui ó ó né que não tava lá e deu uma melhorada nessa iluminação aqui não tinha aqui né mas eu lembro ainda fora a parte que é que ele trabalhou ele parou o vídeo lá de gravar e veio finalizando aqui ó mas o processo ele é bem interessante, ele vem, faz um sketch, refina o sketch, coloca cores locais, cores dos objetos mesmo, trabalha com a ideia de multiply, blend modes para trazer sombra e luz, depois ele vem pintando por cima, faz um ajuste final aí, para realçar algumas características da imagem, muito bom. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e assiste esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela que eu acho que você vai gostar também. Fiquem todos bem e até a próxima, um abraço!